Olá, galerinha do oitavo ano. Vou postar para vocês mais uma videoaula. Correção dos exercícios da página 84. Na nossa última aula, que foi o nosso chat, nós paramos no exercício 7. E o exercício 7, ele pede para calcular a densidade demográfica, onde ele dá o número de habitantes, o número de habitantes por área, que é dado em quilômetros quadrados, e ele pede para calcular a densidade. Então, nós vamos usar da seguinte fórmula, densidade D, que é igual a P, que é o número de habitantes, e o A é a área ocupada. Letra A, calcule a aproximação de uma casa decimal à densidade demográfica de uma cidade, aonde a população é 694 mil habitantes, e ocupa uma área de 650 quilômetros por hora. O que vocês, desculpa, 600 quilômetros quadrados, o que vocês vão fazer? Aonde estão os valores, vocês vão substituir aqui na fórmula. O que o exercício está pedindo para calcular? Ele quer a densidade. Se ele está pedindo a densidade, é porque ele não tem esse valor, mas ele tem o valor do P, que é 694 mil dividido pela área, que é 650. Temos aí, ó, densidade é igual, na divisão, 1.067,3. 7 habitantes por quilômetros quadrados. Na B, ele pede para reescrever a fórmula, caso ele estivesse pedindo para calcular o número de habitantes. Aqui, ele pediu para calcular a densidade, então, por isso que ele colocou o D, P dividido por A. Ele quer uma fórmula para ele calcular o número de habitantes. Então, o número de habitantes é o P. Então, fica P é igual a D vezes A. Lembrando, quem está dividindo, né? Agora passa multiplicando. Próximo exercício, 8. Certa chapa de alumínio ocupa um volume de 2,700. Tem uma densidade de 2,7 gramas. Ao colocá-lo em uma balança, espera-se que a massa indicada seja, ele quer o cálculo da massa. Lembrando, para calcular massa e volume, nós vamos usar de uma outra fórmula, tá? Lembrando também, o modo de calcular são todos iguais, porém, o que muda são as letras. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. A densidade está aqui expressa no exercício, 2,7, que é igual a massa. Ele pede, espera-se que a massa indicada seja, ele quer o valor da massa, que é o M. Eu não tenho. Dividido pelo volume, que é 2,700. M é igual, multiplica inversamente, 2,7 vezes 2,700, 7.290 gramas. No próximo exercício, exercício 12, ele pede para reescrever a fórmula que indica a densidade de um corpo, massa, que é M. Depois, usando essa fórmula, dê a massa de 800 centímetros cúbicos de uma substância que tem uma densidade de 1,5 gramas. Então, temos aqui, massa é igual a densidade vezes o volume. Massa é igual a 1,5 vezes 800, que é igual a 1.200 gramas. Próximo exercício, página 86, para conferir. No exercício 1, ele pede o dobro de um sucessor de um número. O dobro é 2, sucessor de um número natural. Eu não sei quem é esse sucessor. Eu coloquei N mais 1. E o sucessor do dobro? 2 vezes sucessor N mais 1. No exercício 2, pensa num número natural, adiciona 1 na unidade. A soma é multiplicada por 2. Finalmente, divide-se o produto por 2. O resultado desse cálculo, certamente, será o sucessor do número pensado. Exercício 3. Um retângulo tem comprimento que mede o triplo de uma largura. O triplo, que é 3, ele pede. A expressão que indica, identifica, a medida do comprimento, o triplo da largura, é 3x, menos 5. Sendo x a medida que ele procura. É só para montar a expressão. Na B, uma expressão simplificada que identifique o perímetro dessa figura. Nós temos aqui, o perímetro 8x, menos 10. Exercício 4. A fórmula indicada, a fórmula indicada no texto teórico, possibilita calcular o consumo mensal, que é C, de um equipamento elétrico. Faz uso de quantas e quais variáveis, além do próprio C. Quais são as outras variáveis que apresentam? São a variável P, que é a potência em watts, o tempo e o número de dias que você utilizou o aparelho, no caso, naquele mês.